Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom vagabos, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, também dá uma força aqui para o canal, beleza? Dá uma conferida lá, Manos, tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que tu vai curtir. E é o seguinte, para começar eu quero falar sobre parcerias. Se liga só, uma delas é com a Nascar. O Janzitz comentou que olhando para 2025, o diretor executivo de jogos e esportes da Nascar afirmou no LinkedIn ter planos emocionantes para trazer mais elementos da Nascar para a plataforma Fortnite, incluindo novas pistas no Rocket Racing, veículos licenciados e experiências. Realmente é uma parceria que faz muito sentido. E se eu não me engano, já teve parceria da Nascar no Rocket League. Eu posso estar enganado, mas acho que já teve. Então facilitando ainda mais essa colocação de parceria dentro do Rocket Racing também. Enfim, mas ele comentou aqui que é só para 2025, então não vai ser uma coisa muito breve. Mas já comentando aqui, a gente sabe que o modo Rocket Racing acabou ficando um pouco de lado por conta que a galera não está jogando tanto, assim como o modo Lego, por exemplo, que chegou o modo musical também, o festival é mais jogado que o Rocket Racing. Mas mesmo assim, tem plano sim para o futuro. E um deles é essa parceria, se tiver mais informações para frente, claro, que eu vou estar atualizando vocês por aqui, beleza? E falando agora sobre outra parceria interessante, essa aqui já seria para o Battle Royale mesmo, com Life is Strange. Sim, uma parceria bem interessante que pode estar chegando por conta de um comentário da Deck Nine Games. Porque olha só, uma pessoa publicou no Twitter uma concept de uma personagem do jogo como skin do Fortnite, tá ligado? Aí comentou que seria muito legal chegar no jogo e tudo mais. E a Deck Nine Games respondeu esse usuário escrevendo o seguinte, Onde Vamos Pousar marcou o arroba do Fortnite e colocou aquele famoso emoji dos dois olhinhos. Para quem já está ligado, já teve caso de outras desenvolvedoras comentarem coisas no Twitter e sempre quando tem esse emoji dos dois olhinhos, indica que de fato é uma parceria que já está acontecendo, digamos que nos bastidores. Então será que é uma parceria que vai chegar em breve? Pode ser que sim. Sinceramente eu não vejo motivo de comentar algo do tipo se não for acontecer. Então na minha opinião sim, é uma parceria que vai acontecer no Fortnite, tá? Mas como eu disse, não temos data, não tem anúncio da Deck Games, não tem nem vazamento sobre isso nos arquivos do jogo. Então a gente ainda está se baseando somente nesse comentário, mas de fato eu acho que ele significa uma coisa importante e comenta se você acha que seria legal uma parceria de Life is Strange chegando. E como eu disse, pode ser muito provavelmente para o Battle Royale, né, skin na loja, coisa do tipo, chegando no jogo uma parceria mais normal, né, vou dizer assim. E agora, manos, eu quero mudar um pouco de assunto, falar sobre o passe de batalha. Domingo, Janzitz comentou no seu Twitter a respeito do passe, né, se você está atrasado, adiantado e tudo mais. O capítulo 5, temporada 3, já está 52% concluído, restam 40 dias para terminar. No caso hoje, então, faltam 38 dias já para o lançamento da próxima temporada. Cara, um pouquinho mais de um mês, né, então já está logo aí, tá ligado? Já passou da metade dessa temporada. Para alcançar o nível 200 do passe de batalha, hoje você precisa estar no mínimo no nível 108. E para chegar no nível 100, já tem que estar pelo menos no nível 55. Sempre lembrando que isso é tirando as missões acumuladas, tem evento, né, com missões que você consegue mais fácil, XP e tudo mais. No final da temporada sempre tem o XP sobrecarregado, que ajuda muito. E ainda tem bastante tempo aí, vou dizer assim, né, um mês aí para você upar é bastante coisa, mas enfim, dando esse alerta aí comum, né, para vocês. E olha só, manos, agora eu quero falar a respeito de uma polêmica envolvendo o evento de verão. Vocês estão vendo na tela as recompensas do evento de verão desse ano. E foi isso aí, tá ligado? E tipo assim, o que chamou atenção não foram as recompensas em si, porque de fato são recompensas legais, né? Tudo bem que a quantidade não é muita, somente três recompensas, a galera ficou um pouco chateada com isso, mas foi bem diferente dos eventos de verão dos anos anteriores. Isso não tem como discordar. E foi isso que gerou toda essa polêmica, que a Epic Games se empenhava muito mais nos eventos antigamente. E olha só, isso não é exclusivo do evento de verão. Se a gente pegar o último evento de Natal, de Halloween, dos últimos anos, tá sempre dando aquela diminuída na qualidade. E a gente sabe que o evento de verão, ele não é o principal. A Epic Games geralmente foca as energias no evento de Halloween e de Natal que acontecem aí no último trimestre do ano, tá ligado? Mas se o evento de verão já tá nesse nível, praticamente abandonado nesse ano, vamos combinar. Três recompensas, legais, beleza. Mas o evento de verão do ano passado, do outro ano, né, dos anos anteriores, tinha mudança no mapa, tinha muitos desafios, tinha muitas skins chegando na loja. Esse ano não teve muita coisa não, né? Sendo bem humilde ainda, praticamente não teve nada. Mas como eu disse, não é exclusivo do evento de verão. Isso já vem acontecendo ano após ano, as qualidades dos eventos vêm diminuindo. A questão das skins, eu até defendo um pouco a Epic Games porque a gente sabe que eles já lançaram muitas skins com temática de verão, Halloween, Natal. Então é muito difícil todo ano ficar lançando várias skins desses eventos, né? Eles geralmente colocam já as skins lançadas no passado. Mas a questão do evento em si, realmente, eles estão deixando muita coisa de fazer. Enfim, né, gerou bastante polêmica o evento de verão desse ano. Praticamente nem ter sido um evento. Não teve nada de mais. Mas pode comentar o que você achou aí também. Será que foi por conta aí do modo reload que chegou e tudo mais, junto com o evento de verão? Então meio que eles focaram nisso? Pode ser que sim, né? Pode ser que o evento de Halloween, de Natal, sejam muito melhores, né? Mas enfim, pode comentar o que você achou aí também se é vacilo da Epic ou não. E pra finalizar, mano, só falando a respeito de uma missão que tá bugada, que a Epic Games avisou no Twitter. Se liguem só. Estamos cientes de um problema com a missão. Classifique top 50 do só suor que pode não ser concluída em circunstâncias raras. Fazendo com que alguns jogadores precisem se classificar em mais de uma partida para atingir o objetivo. Então, se você tá sofrendo com isso, a Epic Games já está tentando resolver, beleza? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né? Mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes, né? Parcerias que podem estar chegando no futuro do jogo. E também comentar o que achou do evento de verão desse ano. Gerou uma certa polêmica aí. Quero saber as opiniões aí de todo mundo. Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se. E eu fui.